O jornalista revela valor que o Atlético Mineiro pede por Eduardo Sacha. Iremos falar sobre isso e também sobre a quantidade de gols que o Bahia tem sofrido, média de público em jogos de semifinal de campeonato baiano, promoção para essa partida, nota oficial de grupo político que tem cadeiras ali no Conselho Deliberativo e outras coisas mais no vídeo de hoje. Vamos lá! Fala na ação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, o aplicativo mais completo quando a gente fala de futebol, adianta o seu lado. Lá você pode acompanhar tudo do Esquadrão, tudo do Bahia, é só botar o Bahia como sua equipe favorita. Você pode acompanhar também suas ligas favoritas, suas ligas prediletas. Também é só favoritar que a todo momento vai chegar notificação e lá você também encontra dados, estatísticas, cartola, FIFA 23. Cartola está para começar em breve com o início do Brasileiro. Transmissão gratuita da Bundesliga, Bundesliga 2 e outros torneios internacionais. Então não perde tempo, chega junto e vai lá baixar clicando no primeiro link da descrição ou apontando o celular para o QR Code que aparece. Rapaziada, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre promoção. A promoção continua, o lote de mil ingressos de R$10 já acabou. Acabou em menos de uma hora, mas ainda tem ingressos de R$30 e R$15, né? Inteira e meia, respectivamente, para o jogo de amanhã na Fonte Nova. A venda hoje é pelo site da Arena, pela bateria do estádio e em mais quatro lojas pela cidade. Tem lá no Shopping Piedade, tem também no Multishop da Boca do Rio, Caminho de Areia, você pode adquirir o seu ingresso. Então chega junto, não perde tempo. Se você pretende ir para essa partida, adiante do seu lado para se antecipar e conseguir comprar logo o seu ingresso. O público não deve ser tão grande para essa partida da semifinal, né? O Bahia está com uma média excelente nessa temporada, mas o torcedor está chateado, está amargurado e fica a expectativa para saber quantos estarão na Fonte Nova no jogo de amanhã. E nosso querido Pedro Pereira, lá do SE Baía Números, trouxe números importantes sobre essa semifinal do Campeonato Baiano e a frequência de público do Bahia nas semifinais de Baianão. Então está aí, semifinais de Campeonato Baiano envolvendo o Bahia costumam levar em média 9,9 mil pessoas aos estádios, considerando as partidas como mandante e visitante. O recorde ocorreu em 1981, quando 29 mil pessoas assistiram Bahia 2, Catuense 2 na Fonte Nova, tá? Bom, eu acredito que tem diversos fatores que explicam isso, né? O Campeonato Baiano sofreu uma certa desvalorização, lá em 1981 existia ainda um peso muito grande, mas ainda assim o torcedor do Bahia corresponde, chega junto, faz sua parte no estádio e mesmo que a gente não tenha um número tão elevado como nos últimos jogos, como por exemplo no Bavi recentemente com 42 mil pessoas, a gente deve ter a galera chegando junto ali, sobretudo os sócios, né? Os sócios que já pagam ali a sua mensalidade e devem se fazer presente. Lembrando que antes da partida, às 13 horas, na região do Dique do Tororó, vai rolar protesto. Já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, mas estou destacando frequentemente para quem quisesse fazer presente. Gente, vamos trazer agora números aqui sobre o Bahia nessa temporada, em um número extremamente preocupante, uma porcentagem que evidencia o trabalho pifo de Renato Paiva até aqui. Matéria lá do Bahia Notícias, nosso querido Ulisses Gama. Com necessidade de virada contra o Itabuna, Bahia sofreu gol em 78% dos jogos de 2023. 78% dos jogos, rapaziada. Para ir à final do Campeonato Baiano, o Bahia precisa vencer o Itabuna por dois gols de diferença neste sábado, dia 16, a partir das 16 horas, na Arena Fontenova. Conseguir esse objetivo passa também por consertar um problema crônico nesse início de temporada. A defesa. A gente vem falando sobre isso já há um bom tempo aqui no canal, inclusive trazendo críticas e soluções possíveis para serem aplicadas e a gente poder melhorar um pouco o nosso nível. Em 19 partidas disputadas, o Esquadrão de Aço só não levou gol em quatro jogos. Jacuipense, fora de casa, Vitória da Bahia, Ana Fontenova, Doce Mel, fora de casa e Camboriú, fora de casa. Nos outros 15 jogos, ou seja, 78% das vezes, a defesa do Bahia ao menos levou um gol. No total, foram 26 bolas na própria rede. Exatamente, esse número é o que mais assusta. Estamos indo no mês de março. Destaque para as derrotas de 3x0 para o Porto Ales e 6x0 contra o Esporte Recife. Um dos pontos mais criticados pela torcida é o posicionamento da defesa em linha alta e as recorrentes falhas nas saídas de jogo. Foi assim que os reservas do Fluminense do Piauí conseguiram marcar contra o Tricolor na última terça-feira, dia 14, na Copa do Nordeste, pela Copa do Nordeste. Abre aspas aí, pelo que disse o goleiro Marcos Vitor, no último dia 3 de março, no Bavi, na Arena Fontenova. É um risco que corre, mas essa linha alta é trabalhada, tanto que trabalhamos para pressionar mais o adversário. Às vezes, pressionando o adversário acaba não saindo da maneira que a gente quer. Então, é procurar sempre melhorar a cada jogo, a cada treino e ver o que o míster tem para repassar para a gente. Bom, para tentar estancar a sangria, o técnico Renato Paiva pode contar com o zagueiro Canu. Recuperado de lesão muscular, o defensor está à disposição e vem treinando normalmente no CT Avarista de Macedo. A equipe finaliza a preparação para o jogo nesta manhã de sexta-feira. Canu, a gente não sabe ainda se vai jogar, se vai estar à disposição para o jogo, para ser relacionado. Mas ele volta a ser uma opção em breve, tendo em vista que se recuperou de lesão e já está treinando com o grupo. Gente, o Grupo Político Mais Bahia, que não é a mesma coisa que o São Mais Bahia, só para poder deixar claro, são coisas diferentes. Eles emitiram uma nota oficial falando sobre esse momento do Bahia, a situação que o clube vive e todo o processo de aprovação da SAF e tudo mais. E a gente, como procura da voz para os grupos do Conselho Deliberativo, sempre vai tratar dessas questões aqui e compartilhar também o que foi dito pelo grupo. Olha aí o que eles falaram. Em um sábado, dia 3 de 12 de 2022, com as palavras, oficializado o SIM, o Bahia aceita a proposta para a transformação em SAF. O presidente Guilherme Belintani, eleito diretamente pelos sócios, declarava oficialmente a venda de 90% do negócio de futebol do clube para o City Football Group, o CFG. Durante todo o processo de aprovação da SAF, existiu uma maciça propaganda que o parceiro havia sido escolhido, não pelo recurso financeiro apenas, mas pelo know-how na gestão de futebol, ou seja, pela capacidade técnica comprovada em ter resultados esportivos. No terceiro parágrafo tem o seguinte, após mais de 90 dias do SIM SAF, o sócio do Esporte Clube Bahia, pergunta, qual é o projeto do futebol controlador da SAF? Quais são as metas esportivas de curto, médio e longo prazo? Existe um modelo tático definido para os clubes? E o treinador deve seguir a risca, mesmo sem jogadores qualificados? A contratação de atletas seguirá uma linha de jogadores jovens ou sem experiência no Campeonato Brasileiro da Série A, quem, de fato, responde e define as contratações neste momento? E, por fim, quando e quem falará sobre o desastroso início de temporada do Esporte Clube Bahia? O sócio aprovou a SAF, mas a alma e a paixão pelo Esporte Clube Bahia continuam inalteradas, ninguém nos vence em vibração. Foi isso que disse o Grupo Mais Bahia, com os questionamentos que a gente até vem fazendo aqui, procurando entender quem, além de Renato Paiva, vai poder falar e deve falar sobre a SAF, se é a Cadu Santoro, até o processo de closing, o torcedor está de mãos atadas e está aguardando algumas manifestações para poder entender efetivamente o que está acontecendo e ter noção de quais serão os próximos passos. Vamos falar sobre o mercado da bola, gente? Jorge Nicola trouxe informação na manhã de hoje sobre Eduardo Sacha, inclusive trazendo à tona notícias de valores. Olha aí. Bora falar sobre Eduardo Sacha, atacante que pertence ao Atlético Mineiro e alvo do Vasco e também do Bahia. O Eduardo já deixou claro que não topa emprestá-lo e a pedida para negociar em definitivo o jogador de 31 anos é de 1 milhão de euros ou 5 milhões e 500 mil reais. Quero contar também que o Fortaleza está de ônibus... Tá aí, rapaziada. 5 milhões e 500 mil reais. Este é o valor, segundo o jornalista Jorge Nicola, que o Atlético Mineiro está pedindo por Eduardo Sacha. Você acha que vale a pena fazer essa investida? Você acha que o Bahia pretende fazer essa investida? Ou vai ficar apenas na consulta? Bom, se houve uma consulta, eu acredito que está dentro daquele valor que o Bahia acha equilibrado e coerente para poder fazer uma investida. Será que isso vai acontecer? O Atlético tem 31 anos, 5 gols nesta temporada. Foi importante em algumas ocasiões para o Atlético Mineiro, mas vive uma disputa forte no setor de ataque, com muitas opções e alternativas que o Galo tem, principalmente nesta temporada. Diz nos comentários o que você pensa sobre essa possibilidade de contratação de Eduardo Sacha. Só para poder frisar, a informação do Thiago Fernandes lá no portal Gol, é de que o Bahia e Vasco consultaram o Atlético Mineiro. E ainda não há uma proposta na mesa, não há uma negociação em andamento, mas eu acredito que é questão de tempo para que isso venha a acontecer. Tá? É isso, gente. Esse foi o nosso Plantão Tricolo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Compartilha, fique atento que hoje no SMB Lives a gente vai fazer mais uma live, mais uma resenha. Enquanto isso, estão saindo conteúdos por lá, vídeos por lá, além dos conteúdos também no SMB Cortes, para você que na correria não tem oportunidade de acompanhar as lives. Beleza? É isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Até a próxima. Forte abraço. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Maior do Nordeste. Tchau, tchau.